Olá, a presidenta Dilma Rousseff fez escala em Singapura antes de chegar a Brisbane, na Austrália, para a cúpula do G20. Ela visitou o Complexo Portuário Internacional de Singapura, o país que pertence ao grupo dos tigres asiáticos, se desenvolveu ao redor da atividade portuária. Hoje, o setor naval emprega mais de 170 mil pessoas. O porto de Singapura tem conexão com mais de 600 portos em cerca de 120 países e possui o terminal de containers mais movimentado do mundo. Singapura é um canal estratégico para o Brasil na redistribuição de produtos para o sudeste asiático, China e Índia. E é o segundo maior investidor asiático no Brasil, depois o Japão. Após a escala em Singapura, a presidenta Dilma Rousseff chegou à Austrália às 9 horas da noite, no horário local, 9 da manhã, no horário de Brasília. O G20, encontro que vai reunir no fim de semana os líderes das maiores economias do mundo, vai discutir medidas para o crescimento econômico internacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto